Então, pessoal, Igor aqui. Vamos analisar esse texto da Telegraph, que diz sobre os homens jovens que estão em crise, mas que ninguém quer resolver o problema, ninguém se importa com isso. Que história é essa de homens jovens que estão em crise e que ninguém se importa? Bem, parece que está se deslocando da narrativa feminista atual essa ideia de homens em crise, que a masculinidade está em crise. Então, está tudo bem com as mulheres e a masculinidade está em crise. Isso é contestável também. Isso é um discurso que veio sendo dissociado do mainstream do feminismo, que as feministas atacavam bastante para dizer que está tudo bem com os homens, vamos tubar em cima deles e está tudo bem, entendeu? Mas que hoje, como fica um pouco inegável o que a gente faz com os homens hoje, eles começaram a aceitar isso como se, Ah, a gente vai resolver aqui, vamos realocar os homens em espaços sociais que sobraram. Será que é isso que está acontecendo mesmo? Será que não está sobrando espaço para os homens e a gente tem que realocar no espaço que sobraram? Quem será que trabalha nesse sistema de infraestrutura social todo? Quem será que com a automação do setor de serviços que vai passar aí por crise de empregos, pessoal lá que constrói prédios, será que ainda tem automação para isso? Para pedreiro, para uma galera assim que é manejada nessa coisa de construir prédios e a cidade sempre se expandindo e tudo mais, como Nova York nesse sentido? Será que é isso que está acontecendo mesmo? Mas isso é uma coisa para se pensar mais para frente. O que eu queria focar aqui nessa matéria é que mesmo quando você faz esse deslocamento da narrativa feminista, que já está virando mainstream, essa coisa de que os homens estão em crise, eles querem, de certa forma, pegar a gente e colocar a gente para ter umas migalhas assim, com uma ilusão de que nós ficaríamos satisfeitos com essas migalhas que estão nos dando. Mesmo para aqueles que estão vendo os homens de bons olhos, parece que essa remanejada não vai ser suficiente para todo mundo e muita gente vai preferir justamente buscar outros tipos de hobby, outras coisas para fazer na vida, viver de forma um pouco mais independente do que tentar se adaptar a esse novo arranjo da sociedade, que é um arranjo que não está dando muito certo, porque a gente vê que as relações entre homens e mulheres não estão durando tanto tempo, porque as pessoas não estão tendo efetivamente filhos, a gente não está colocando as próximas gerações para continuar, então, tanto homens e mulheres estão vivendo as suas próprias crises. Eu não coloquei a tela do Telegrafo, porque é uma matéria paga, então eu não posso exibir todo o artigo, mas eu fiz duas citações aqui desse artigo que é bem interessante. Quando fala assim, Os garotos novos, a galera lá dos 20 anos e tudo mais, 18, não estão mais satisfeitos com a estrutura tradicional do desenvolvimento da sociedade, e que aí tem o problema, vocês têm menos pais vivendo em casa e menos trabalhos que possam sustentar a família. A matéria acaba dizendo que, em The 60s, nos anos 60, a autora fala que Ou seja, poderia, com o salário de um bancário, sustentar uma esposa e duas crianças. Hoje, você com salário de bancário não consegue fazer isso. E aí, um 27% dos homens ainda vivem com seus pais Quando tem por volta de 27 anos, enquanto as mulheres, 13%. Agora, tem vários motivos para isso, não necessariamente que os homens estão ficando mais dependentes. Talvez os homens não estejam querendo se provar muito mais e dizer que eu posso ter um pouco mais gasto, se eu posso me encostar aqui e ficar mais tempo, e aí economizar, investir em outra coisa, porque eu vou viver sozinho em determinado momento. Então, assim, não fica claro porque que há esse diferencial que teria que ser analisado. E aí, a pergunta que se faz o que fazer com os homens, o feminismo mainstream, vai dizer que Making men happier with traditionally feminine roles. Então, faz os homens ficarem felizes com os trabalhos femininos tradicionais. Aquela ideia de que você vai ter o homem dono de casa, que até agora não surgiu esse arranjo em massa dentro da sociedade. Quer dizer, não, a mulher não vai escolher um homem dono de casa. Ela vai escolher um homem que seja provedor, que possa prover para a família, não que possa ser dono de casa. Até porque a gente já viu em alguns vídeos da filosofia proibida, que a gente tem aí essa coisa de não haver mais esses papéis femininos tradicionais. Então, na verdade, nem o homem, nem a mulher pode voltar a esses papéis femininos tradicionais, porque hoje há uma automatização muito grande do trabalho doméstico. Então, você pode fazer isso sozinho. Eu lembro que eu morei sozinho por bastante tempo e eu fazia o trabalho doméstico, essa coisa toda automatizada, uma vez por semana em quatro horas. Não precisaria de ninguém para fazer isso, uma vez por semana em quatro horas. Na época, eu morava ali lá nos Estados Unidos, tem tudo automatizado para você lavar a roupa, secar a roupa. Então, eu faço isso muito rápido e até relaxante, passa um negócio ali e fica tudo limpinho. Eu sempre fui bastante limpinho no meu dormitório, compreende? Então, está tudo automatizado e tem essa coisa assim, o homem cozinha muito bem hoje em dia, o homem pode aprender a cozinhar muito bem, ele não vai precisar realmente ter uma mulher para cozinhar. Então, esses traditionally feminine roles, eles estão desaparecendo, eles estão sumindo. Então, ninguém vai conseguir voltar àquele velho esquema, o sistema de riscos estão se modificando. Aí, óbvio que esse argumento é um argumento para espizinhar o homem, para dar aquela humilhada nos homens, que a gente sabe muito bem como que isso vem sendo feito dentro de uma sociedade que está glamorizando o feminino e, de certa forma, tratando o feminino não de como ele é, mas dando uma imagem, uma representação do feminino para aumentar a autoestima de determinados perfis de mulheres, que está levando a problemas que a gente sabe quais são. Aí, ela vai criticar isso, mas a crítica dela é bastante interessante, porque a crítica dela vai nos propor uma ideia que pode não ser bastante interessante. Então, ela vai falar que, na sociedade, a gente não pode discutir as diferenças biológicas entre os gêneros. É verdade, a gente não pode falar dessas diferenças biológicas. É arriscado a gente falar dessas diferenças biológicas. É como se a gente tivesse que simplesmente mandar um calabouca na ciência, e a ideologia que venceu é a que manda ali, e a gente não pode, na verdade, falar de ciência. A gente vive numa era o tanto quanto anticientífica. E aí, ela traz, essa é a parte bem interessante dessa matéria da Telegraph, que ela traz um sociólogo, um teórico social chamado Rob Henderson, que ele tem um tema chamado Luxury Beliefs. O que seria esse tema, esse Luxury Beliefs? São ideias da elite, são ideias luxuosas, como se fossem coisas que você utiliza só para um determinado grupo social. Por exemplo, uma galera ali que anda sempre com aquela bolsa da Lou Vuitton, mas a sociedade em geral não acredita nisso. Quer dizer, essa coisa de que não há diferença entre os gêneros e o Bush Beliefs, quer dizer, ninguém acredita nisso. Só quem acredita nessas coisas fora do povo. É a galera da elite que você utiliza isso como um ornamento para mostrar que você tem um charme especial, como pessoas, por exemplo, de caças do Leblon, que compartilham ideias anarquistas. A crítica ao casamento também seria um desses Luxury Beliefs, que as famílias, as estruturas familiares podem ser criadas iguais. Então, o igualitarianismo é pelo Rob Henderson. Acho que vale a pena a gente trabalhar um artigo do Rob Henderson. Só não vou procurar. Dizem que esse igualitarianismo, portanto, seria uma coisa que não é muito simples de ser colocada em prática. E que, na verdade, esses Luxury Beliefs seriam uma hipocrisia. Porque a galera vai falar para os outros fazerem isso, mas aquelas famílias de caças tradicionais, elas vão, na verdade, optar por valores conservadores na formação de famílias. Elas vão ter o casamento. Casamento para a gente, desestruturação social para vocês. Ideologia que venceu, mastigadinha, que nem a série da Velma, para vocês. E para a gente, aquele casamento de branco, as daminhas entrando, tudo ali certinho funcionando. Os tomando conta da herança para ela não sair voando por aí num sistema de divórcio mal combinado. Então, você pode ter até as leis ali. Mas entre casais de famílias mais tradicionais, vigora uma coisa que pode ser mais forte do que a lei, que é a história daquelas famílias, que eles não vão utilizar essas leis. Porque haveria uma cisão entre famílias, como se fosse Romeu e Julieta. Historicamente, essas famílias vão ficar que nem Romeu e Julieta se houver uma atuação das leis de família entre essas famílias tradicionais. Leis de família, direito de família para a gente. Estruturação familiar do jeito que está para a gente. Então, é assim que funciona esse Lusher Belief, que é um conceito bem interessante. Aí, a autora até vai de boa-fé, mas o que ela está querendo mandar para a gente? Olha só. A gente tem que focar no amor e na família, em aspectos positivos do masculino, como esse aspecto de você risk-taking, de tomar risco de ser galanteador, de ter os seus deveres. Ora, a Ellen Smith já falou isso. Você vai ser abusado pelo uso dos seus deveres. Então, assim, vamos incentivar os homens a manter os seus aspectos tradicionais. Vamos incentivar os homens a serem tradicionalistas, enquanto as mulheres fazem o que bem entenderem, desconstrução de gênero. Elas não têm ali obrigação, elas fazem o que elas bem entenderem. Dentro ali do sistema capitalista contemporâneo, ela vai lá, ela não tem obrigação de gênero, desconstrução social, mas os homens mantêm ali aquelas obrigações, como, por exemplo, a obrigação, olha só o que que fala aqui, de morrer no Irã todos os dias. Olha só, a gente tem que incentivar os homens a continuar com as obrigações sociais deles. Como falar, olha que bravos esses homens jovens que morrem todos os dias no Irã. Você quer, para essa sociedade de hoje, você quer, nesse sistema de hoje, sacrificar no Irã todos os dias até encontrar a sua morte. Então, a importância da fé cristã, vamos ali, né? Kourtney Laws, que seria um rugby star, um jogador de rugby muito famoso, que está ali extremamente competente em uma liderança no Instituto do Casamento, dizendo que o casamento é ótimo, etc. E os homens aí continuam com as suas velhas, de gênero. O que é que vai dizer o pessoal da filosofia proibida? Ah, não vou fazer isso. O que é isso? Quer dizer, a gente fica com as mesmas obrigações, mas as mulheres têm a desconstrução social. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Eu vou fazer esse champion do Instituto do Marriott, quer dizer, eu vou ser a liderança ali, o exemplo no casamento, enquanto tem ali uma realidade de múltiplos parceiros, eu vou, então, morrer no Irã, enquanto, enfim, não se está tendo uma taxa de natalidade sustentável dentro do meu país. Então, eu mantenho as minhas mesmas obrigações sociais. Só um gênero tem as obrigações sociais. Então, mesmo esse negócio do Telegraph, mesmo quando já tem gente fazendo essa crítica para tentar resolver o problema, esse tentar resolver o problema da sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade que cada vez mais parece sustentável, é simplesmente jogar mais coisas nas costas dos homens. Aí está aí, está na cara de vocês, eu estou colocando o link da matéria completa para vocês lerem lá no Telegraph, é um jornal da Inglaterra, super famoso, então, está aí. Não é qualquer jornal, é o Telegraph. Então, você lê ali e vê se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Está aí na cara de você e me diz se você vai aí ser o campeão do casamento e também ser o cara ali que vai dar a sua vida pela sociedade ocidental. Não estou dizendo que você tem que dar a sua vida, não estou dizendo que você não tem que dar, eu estou aqui te mostrando como é que estão as coisas. Será que essa sociedade vai conseguir se organizar fazendo com que apenas um lado tenha obrigações tradicionais de gênero? Vamos ver, o futuro dirá. Um abraço e até a próxima. Comfort and illusion Now models to the pain E aí Tchau, tchau.